Aqui do meu lado também prestigiando o nosso carnaval, ele que vocês conhecem, um comunicador de muito sucesso no nosso estado, nosso amigo Paulo Marques, que agora está na 102 FM, falando para todo o Brasil, mas hoje deu uma foga e veio brincar o carnaval conosco. No carnaval não houve programa, porque o programa é um programa de debate, mas eu quero primeiro dar um grande abraço a você, eu falei que faz tempo que eu não lhe vejo, né Marcelo? Marcelo Lira, grande figura humana, amigo meu de longas datas, e o meu amigo Marinho que está por trás da Câmara. Nós estamos aqui no carnaval de Aboadão, que está se constituindo num dos maiores carnavais de Pernambuco. Ontem eu fui a Picerros ver o carnaval do Papangu, ou dos Papangus, está muito bom, muita gente animada, e hoje a convite do prefeito Fernando Rodovalho, eu estou aqui, vai ter alegria aqui com Jair Rodrigues, Vanderleia, a Isadora Ribeiro também está aí. E eu acho que carnaval é isso, é descontração, é alegria, é gente se confraternizando, e eu quero desejar a todos um bom carnaval, e que Deus proteja muito vocês com esse trabalho que vocês estão fazendo pela televisão. A gente é que agradece a sua atenção e espero que vocês se divirtam no nosso carnaval. Muito obrigado Marcelo, eu preciso até depois conversar com você, para que você me dê novamente aquele CD que você tem gravado de toda a minha trajetória profissional. Ele tem as músicas, ele tem os programas, ele tem as vinhetas, ele tem tudo que eu já fiz na televisão, sobretudo naquele programa de auditório que a gente apresentava no Canal 2 e na TV Tupi. Depois eu quero, porque o rapaz que está fazendo a minha página, meu site, ele está precisando de matéria. Eu digo, tem um amigo meu que tem tudo isso, ele já me deu um CD e agora eu vou querer pegar com você de novo. Obrigado Marcelo, Marinho, obrigado hein.